MÚSICA Nos mapas do mundo, a minha ilha nem sempre aparece. E quando lá está, é apenas um ponto no meio do Atlântico, rodeado de mais outros, chamados Açores. Como é linda a minha ilha, montanhosa, verde, com lindas paisagens feitas pela natureza. Tem caminhos estreitos, enfeitados de hortências e cedros altos, com um cheiro tão fresco, que nem parece pertencer ao resto do mundo. Como é linda a minha ilha, com as suas festas e tradições, as danças e bailinhos do Carnaval, os ranchos folclóricos, o seu teatro, as festas do Divino Espírito Santo, uma das grandes manifestações de fé do seu povo, as festas de São João, da sua cidade de Andra, com as populares marchas e toradas da praça. Toda a ilha anda em festa, as procissões, os botes de leite, a filha harmónica no coreto e a estourada já acorda. Aplausos 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 É de toda a minha vida É de toda a minha vida É de toda a minha vida Tu és tanta de mesai Meu amor, meu agasai Minha pátria verdadeira Nas joias És a mãe cara És a mãe que me ampara Quando regresso ao meu povo O meu amor, meu agasai O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a linda minha ilha, casas caiadas de branco, mal me queres ao seu redor, a burra de milho no quintal, os carros de bois, o cavalo puxando a carroça, os chafariz com as pias de lavar roupa, onde tudo se falava, onde novas notícias se espalhavam, a pequena venda do Tichico ou do Tijoão, onde pouco se compravam, um quarto de quilo de açúcar, meio escudo de canela, cinco escudos de sabão, um litro de petróleo. Ao lado, o botequim, onde os homens se reuniam, com um joguinho de caças, outro de dominó. Lá vai meia bola de vinho e o calzinho de água ardente. No pequeno quarto ao lado, estava o barbeiro, amigo de todos, inimigo dos mais pequenos, que não gostavam de cortar o cabelo. Era assim o meu lar, a minha ilha. Com muitas pessoas destas ilhas, tive que emigrar. Anos se passaram. Regressei ao meu lar, à minha ilha. Tudo tinha mudado, para dar mais conforto ao seu povo. Mas, a sua beleza continua. É montanhosa, verde, com caminhos estreitos, enfeitados de hortências e cedros altos. Com a linha do meu lar, com a linha da minha terra, a ilha. A luta da minha terra, com a linha da minha terra, a luta da minha terra, E a minha terra, com a linha da minha terra, a luta da minha terra, a luta da minha terra, A alegria empada ao pensamento Tanta gente no porto é que esperar A alegria empada ao pensamento Tanta gente no porto é que esperar Vem ao ver o sol da primavera Que as mudanças, mudanças em flor Onde fica o sonho é viver Minha ilha onde existe amor Minha ilha é que se cultivar Vem crianças, chão a correr Tem amor, alegria e libertar Lá só entra quem sabe viver Tem amor, alegria e libertar Lá só entra quem sabe viver Vai ao ver o sol da primavera Que as mudanças, mudanças em flor Vai ao ver o sol da primavera Que as mudanças, mudanças em flor Tem amor, alegria e libertar Lá só entra quem sabe viver Tem amor, alegria e libertar Lá só entra quem sabe viver Tem amor, alegria e libertar Lá só entra quem sabe viver Aplausos. Aplausos. Como vós sabeis, o teatro pode ser representado por uma ou duas pessoas, mas nós, fazendo jus ao nosso teatro, tivemos de recorrer a muitos mais, assim sendo, maiores são as dificuldades. Também é verdade que dia após dia, juntos, fizemos muitas amizades. Belos convíquios. Este grupo só tem sido possível com a colaboração de... Lúcia Virch Bosch. João Vieira. Silva Pereira. Lina Pereira. Sandra Silveira. Paulo Maciel. João Magina. Alda Silveira. Lino Lima. Edibeto Silveira. Sérgio Pacheco. Roberto Borges. António Silveira. Marcia Leal. Andreia Silva. Dina Soares. Orquestra. José Dutra. Nelson Silveira. Francisco Dutra. Marco Leal. Francisco Rocha. Miguel Soares. Alberto Santos. Michael Lima. Rui Soares. Manuel Fernandes. Cenografia. Roberto Borges. Técnico de som. Felipe Medeiros. Iluminação. José António Coelho. Montagem. Lino Lima. João Castro. Adalberto. Ponto. Fernando Silva. Costureiras. Filomena Miranda. Maria Filomena Silveira. Com a colaboração de... Filomena Dutra. Filomena Lima. Maria dos Santos Soares. E de Lina Silva. Direção do espetáculo. João Vieira. Lúcia Pires Bosch. Silva Pereira. António Toledo Soares. Lino Lima. Em sensação. Da João Vieira. Lúcia Pires Bosch. Esperamos que a continuação do nosso espetáculo nos traga momentos de distração. Nós somos o grupo de teatro, Sporting Club Os Rios. Aplausos. 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 Amém. 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 A gente dava muitas palmas a agradecer e o presidente que era um senhor-major que já não lembro o nome dele, assim acontecia ao povo a agradecer as palmas. Era a filha que era até aqui a decorrer. Pois é, tudo se acaba. E o que é bom é que se acaba mais depressa. Ora, quando tudo ia vieram para aí os grandios, eles trouxeram umas violas, é que eles apareciam umas tapas do estandeiro. E também um estambulzinho. Pois eles fizeram uma saragata que foi um disparate. O que eles sepavam não recebia nada. O que eles diziam, muito viola. A moto esquerda, numa pica, numa pica, numa gaça, não pago, não pago. Chame-me a polícia. E aí está com os espanhóicos. O meu tempo a gente podia lá saber a polícia para que os espanhóicos, os espanhóicos, os espanhóicos, os espanhóicos, os espanhóicos. Mas enfim, a moto. A bora aqui só para a gente. Eu acho que é desrevecada no Brasil, eu digo que é coisa que todo mundo. O que é aquilo? Ora, eu venho comigo. Bem, eu dou o pé a ninguém lá para cima. Eu sou um homem sério e quero respeito neste jardim. É senhor, então a gente não pode ir embora? Pode, pode sim senhor. Mas, sem parâmetro, pronto. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Aí está com as ruas. Olha, você vai poder descansar, porque a sua nova parê é sério. Basta a sua nova parê na cidade. Oh, rapariga, tu qual? Não venhas cá com conversas atravessadas, nem queres meter os dois dos óculos. Querias então te dizer que este monte são mais sérios que as da Cedéia. Ou melhor, em quê? Olha, muitas vezes este monte é que veio fazer feio aqui para a Cedéia. Já sabe, uma cabra acostumada a levar piedade, quando se apanha à sombra, o seu caderno não devia ser muito esperto às mesmas vezes. Eu fui o que quis e entendi. Não tens nada a ver aqui na minha vida. E arrasto-se aqui para fora e mostre-o. Ouve o diabo. Deus me dão de dinheiro, mas não me dão de jantar e a de vida. Queried supplied-se? É isso? Não, não. Não pode me suportar enstroupa & soube! Não espanto, mês de oriço usado a Cedilo, é não o cu! Ah, a Sra. é uma gramma! A senhora nasceu na pesteira e já nasceu a falar, por favor. A senhora nasceu na pesteira e já nasceu a falar, por favor. Tinha um homem na minha freguesia que foi com o Luciano João Cazinho. E quando chegou aqui ainda conhecia o Pico da Dona Esboada. A senhora tem-nos de cá a parede. Por favor, mas não está dizendo portuguesa. Isto é bom show. A senhora tem-nos de cá. Estou o que faz na América? Tu? Estou bem. A senhora tem-nos de cá. Sim, show a show. E tem-nos de cá vir a ver. O que é isso? 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 A minha senhora sabe, o homem está a ser pergunto, ele se reforca uma ferramenta e o que diz ao homem. Mas vá lá, vá lá me dá-vos com o senhor, e veja-se que o impeste de algum lado não foi para cima a comprar um almoço de São Daniel. Vá lá, vá! Vá lá! Vá lá, vá lá para baixo, três filhares já de嗎? O que convulo a todas as filhares? E gosto porque aqui é o jardim, é sol para o meu banheiro. Bom, genial, o jardim é puro. Está aberto a toda a gente. Eu, às vezes, culpar-me isso à água de boé. Unta-te a toda a chuva. Peço-te a olhar. Ó, Sr. Colar. Não pode acabar, só. Entra aqui neste jardim. Cada bichinho, cada bichinho. Sente o rosto. Isso ao maior bichinho. É porque o senhor sabe que uma coisa atrai ao homem. E para manter o respeito cá adentro, tem de andar por fim e pelo jeito. Eles furtam as botas. E quando eu dou por isso, eles já estão a brincar ao Pix-Nix. Mas o que é que se produz? Pix-Nix. 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 Ah, por favor. Ah, por favor. Então o senhor quer dizer que é que tudo se acabe? Ah, por favor. Isto vai bem acabar de enganar as tardes. O senhor quer dar tarde? Pois eu já vou para rir no troteiro. E ainda... Ah, por favor. ... ... ... Eu fui ser com os dois, e a Dóla que mandou um monte de fogos juntos, está-lhe com os seus braços. E só tem uma passagem no ar, porque é que é um dos olhos para trás. É mesmo é que a pessoa procurada e deu uma peça que fez uma falta de fungoada. É que o Dóla Costa de Gerardo vai em espanhol, e que é um dos quatro salinos para a minha, porque é assim. E este fungoal a gente carrega com os seus braços. Pois é, olha cá que fui fogo de Guilherme, e lá foram umas peças de todos os moradores. O que eu acho que é muito de Guilherme. Deixei-me preparar um pouco disso, a água e feijou-te na almeleira, e já não posso dar fogo. A água e feijou-te na almeleira, e já não posso dar fogo. Bom, senhor, eu então queria deixar a minha escava em verejo, pô. E só tem pena, é tratar aqui no jardim o senhor Lula. Ó, cá aqui que eu disse que se passa no jardim, que se é bom, o senhor Lula, mas tem que ser peitinho, que é o que você ia dar. Ó, o senhor, o senhor vai até lá acima, ou pronto? Estas horas é claro que ele já deve estar a ser veneno. Ah, que negócio! Isto estava tanto de ir na rima ao frio. Mas as minhas pernas... Ela já não queria subir-me ao final. Ó, eu vou passar a andar aqui e me acho um vestido. Pode ser que a minha... Que tal a santa minha dada. Ora, às vezes vai. Às vezes vai. Ó. Eu já tive que maldá-lo em cada um espanhol. Eu nunca mais gostava dos outros amigos. Ao princípio, e julgava-me que eram destas pumbas que se incluíram as indenças móveis. Mas depois de examinhar bem a questão, e cheguei à conversão que se tratava de pumbas. A questão de pumbá. A questão de pumbá. Não é pumbá. Não é pumbá. Olhava-lheu e a gente pesava círculo, e até dava-lou aquisiável as minhas ouvras. É fongos nela para os senystentados em quando regressa à pancão. Ó, ó quero-me, listo, caldais em postoki mas. Desparado, desparado... Seguir-se pode sentar nas voltas lá para o AIM. Está alegado diagrams. Antes corre-ca… Aqui na filhada, que foi assim que hoje, é preciso identificar lá. Se for lá, a da sala é a sala, porque a da sala já veio lá a guarda, que é aí. E todos os vestes de fazer um barco assim? Para o que havia de ser, eu não compro a mim, eu não deixo ninguém a narrar, porque há aquele vento de volta, que é da corda, para a gente que gosta. Todos os vestes de vento de fronte, devemos ter necessidade de levar um barco ali para o outro lado. Não, era o que faltava. Só vários dois lados fazer aquela água estrada. Fizou!